E o Estevão fez um golaço aí novamente, agora contra o Bahia, contra o ataque do Palmeiras. Driblou aí o Jean Lucas e fez um lindo gol. Veja aí o belo gol do Estevão e a reação do Rogério Senna aí, abismado com esse lindo gol do atacante do Palmeiras. Sai, vibra. E o Rogério tá dizendo ali, pô, tá vendo? Não faz. Toma. E quem marcou foi o Jean Lucas, que perdeu o gol. E o Estevão é diferente mesmo, Dodô. Adinei, vou te falar um negócio. Esse moleque joga pra caraca. Esse moleque é diferente. Tô de pé aqui porque tudo que a gente mais anseia no futebol brasileiro é jogadores com talento. Quando a bola chegou pra ele, ele... Tô aqui porque a torcida do Palmeiras tá gritando alto, tá até difícil de falar. O garoto levou pro pé esquerdo, trouxe pra dentro. Ele podia tocar no Rony, mas a personalidade, a qualidade e a finalização dele simplesmente perfeita. Privilégio ver esse garoto jogar.